Não se preocupe, com o seu pedido de encarregue-se, você fica sossegada e não escaneia com o médico portado, não analisa a situação. Felizmente, todo o seu histórico médico está com você, o tempo todo nunca tão decente. Os melhores soluções do mundo estão sempre disponíveis, graças ao vídeo de um texto real e aos instrumentos de doutoreta. E enquanto você relaxa em casa, o tempo todo mais quente, até que hoje, enquanto o tempo de recuperação, e por mais rápido, a medida que você está em pé de novo. Ah, muito bom, felizmente, no futuro, a ajuda nunca está longe. Hoje, é possível um pouco mais. E esse é o meu adventure.